Fala galera, Jabba Tamashiros aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje eu vou estar passando pra vocês a melhor classe da .50GS Que é uma pistolinha, a melhor pistola do game Muita gente pede pra mim a classe dessa pistola porque eu uso muito nas minhas lives Então eu decidi trazer esse vídeo pra vocês porque daí eu já mando esse vídeo pra galera tá assistindo Pra galera tá pegando a classe dela E essa pistola ela é muito boa porque você dá um tiro na cabeça do cara e você mata ele É dois tiros no peito Lógico, se você estiver muito longe do cara você vai ter que dar 3, 4 tiros Então depende também muito da distância e da onde você acerta Vou estar passando pra vocês duas classesinhas A primeira classe é com supressor tático Pra galera que gosta de jogar assim mais no Xio Não gosta de ser identificada ali no mapa Vocês usam aí essa classezinha aqui Que muitos pro players inclusive usam essa A segunda classe que eu vou passar pra vocês é sem o supressor Que é essa daqui família que vocês vão estar usando o cano leve e estendido MIP no lugar do supressor Belezinha? Que vocês vão ganhar alcance, recuo e dispersão de balas ao mirar Vai acabar tirando um pouco do seu tempo de mira mas você vai ganhar muita coisa boa O resto dos acessórios é o mesmo, vocês só vão fazer essa mudança aqui e vocês vão ver que ela tem um diferencial Que é a mobilidade, ela samba demais na frente dos inimigos e os inimigos erram muita bala Shot house galera, só vou dar que é outra Só vou dar que é outra Ó, já sacamos a pistolinha pra fora Não, pistolinha não, né? A pistolona aqui Ó o tamanho dessa pistola Família O cara já tá de SKS Ó, foi o primeiro Já foi o segundo É só pedrada galera Ai, eu trollei Deu um tiro, deu um tiro, assistência Olha lá, quer outra, quer outra Um tiro na cabeça e o cara vai de bala Ah, mas aí não Me salvaram, hein? Só na perninha, gente Só na perninha Ah, mas aí não, time Aí não, vocês perderam o ponto aqui de bobeira, hein? Vai carrinho, vai carrinho Nossa Olha o time disso, galera Ué, da onde? Cara, era um tiro Essa pistola é muito mais forte que muitas LSMG Nossa, foi fácil, hein? Olha lá, olha como que é roubado, galera Muito roubado isso aqui E essa arma, ela tem um puta diferencial Que é a sambada dela Ela tem uma sambada muito boa Então tem muito cara que pina tiro Nossa, mas aí Aí foi feio o negócio, hein? Vixe Me amassaram na parede ali Não, não vai camperar, não Levamos 16 segundos, eu acho que eu já vou rotacionar pro próximo O louco, os moleques Os moleques tá tudo usando esse tourão Mas esse tourão aqui não é tão Não é tão roubado assim Igual o último especialista que lançou, né? O último especialista que lançou é muito quebrado Nossa, deu o tiro por baixo das pernas dele Ó, os caras vão nascer pra cá Os caras vão nascer pra cá Vou até lançar uma granadinha, ó Vai, faz ponto, time, faz ponto Isso, fica cravado aí, filhão Fica cravado Vai ruxar, vai ruxar Então ruxa, vai Eu sei o que você quer Quer outra? Meu Deus do céu, é muito quebrada É quebrada demais, pessoal Estamos com 29 kills Eita Só mais 13 pontinhos pra gente ganhar Ó, já vamos avançando aqui Os caras puxaram tudo alpe Os caras puxaram tudo alpe, mané Que isso Oh, louco O cara é bom O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom de sniper Ai, time, só um pontinho, time Meu Deus É sempre assim, né? No final das partidas parece que Que não encaixa, play Agora, 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 agora Ganhamos Didis Tem condições não Muito forte Pistolinha Pistolinha Essa aqui é a famosa SKS de bolso Pra quem não sabe SKS de bolso Porque você dá um tiro na cabeça do cara O cara morre 32 barra 13 Vamos lá, rapaziada Agora eu vou estar jogando aí Com a segunda classe Que eu mostrei pra vocês Que é aquela que é sem Sem supressor Que também é muito boa Vocês vão ver que ela também é muito boa Ah, não Você tem que acertar o time Se você acerta o time Dessa pistola Se acerta o primeiro tiro Já era Ó, tá vendo? Oxi Olha onde que o cara tava, mano Safado Safadinho Dana Uh Caraca Calma, calma Muita paciência Caralho, galera Que que foi isso, meu? Nossa Não, foi muito linda Boa Boa Nossa, foi só na cabeça Só foi uma na cabeça Não Não Primo Você beitou Eu, primo O primo tá jogando aqui comigo Faltou só um tiro Vou ter que usar o especialista aqui Nossa, mataram os dois aqui Boa Bom, vou fazer o ponto O que foi isso? Tchau Tá O que foi isso? O cara avançou aqui no âncora. Bom, agora tem que ter precisão, pessoal. Porque com certeza vai ter cara aqui. Sempre vai vir cara por aqui, tá, gente? Então, quando vocês forem rotacionar... Mas aí meu time não fica no ponto. Fica no ponto. O cara comendo a parede usando o especialista. Vai, Hideki, vai, Hideki, vai, Hideki. Vai, Hideki. Vem não, Bruninha, vem não, Bruninha. Vai vir, vai vir? Não, não, não. Flip or score. É muito forte, gente. É muito forte. Essa pistola vai cagar no mato, velho. É bizarro como é forte essa pistola. Porque você dá dois tiros. Ela também tem uma mobilidade muito boa. Então, se quando você tá sambando... Quando você tá sambando, os caras apinam muito o tiro. Eu vou usar o especialista aqui. Eu acho que eu não vou usar o especialista agora. Eu vou segurar esse especialista pro próximo ponto. Não, mentira. Eu vou ter que usar. Caraca, o moleque tá com dois segundos de ponto. Tá com 14 kills, meu. Não entra por nada. Eu tô vendo que não vai perder essa partida aqui. Porque o time tá cansado demais. Ui, sorte que o cara não me matou. Eu só dei um na cabeça do maluco. Sabe qual que é o foda? Que os caras vão puxar o especialista e vão matar todo mundo. Vão tirar todo mundo do âncora. Eles vão ver a merda que vai dar. Cadê o cara? Ah, ele tá ali, ó. Mano, o time não entra no ponto, véi. Entra no ponto, time... Ah, cara, não dá. Eu faço... Olha isso, meu. Olha como que o time é batata. Ah, não dá pra ganhar, não. Desse jeito, não dá pra ganhar, não. Cara, eu tava no âncora fazendo spaw trap nos malucos. E o time fora do ponto, meu. Todo mundo querendo caçar kill, caçar kill. Não tinha nem como fazer nada ali. 38 kills, bro. Fica no ponto, seu Zé Ruela. Pelo amor de Deus, mano. Isso, fica no ponto, primo. Por favor, primo. Você também tá cansado, hein? 12 kills e 40 segundos de ponto, primo. Olha, time. Olha o cara aí entrando no ponto. Não, 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 não. Eu vou ficar calvo. Ah, eu vou ficar calvo. Ah, eu vou ficar calvo. Vai nascer aqui? Não. Tá, vambora, vambora. Cara, esse meu time vai fazer ponto. Olha isso, mano. O cara não pula no ponto, filho. Perdemos. É lógico que a gente ia perder. É lógico. Com um time desse aqui é impossível ganhar. Tá, mas enfim. A gente amassou. A gente amassou aí Demais com essa Deagle. É... E pra vocês que tem dúvida De que pistola usar Vocês usam aí a .50GS Que é a melhor pistolinha do game Do game E é muito melhor que muita SMT É muito melhor que várias assaltes Aí na minha opinião É muito forte É quebrada Essa pistola é muito quebrada Tá bom? Não consegue bater de frente Tranquilamente com esses caras aí Que tão usando As armas Do meta Olha lá, galera O que que adiantou? O moleque ficou todo mundo negativo Olha lá Todo mundo negativo Ninguém fazia ponto, mano Eu era o único Que tava fazendo ali O âncora Fazer âncora de pistola Cheguei a fazer Fazer o Slayer Matava três Matava quatro Os caras não entravam Mas enfim Acontece Acontece Tchau 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 Tchau